Ei, que bonito! Agradecer os sete mares E por todos os lugares O mundo a ver você me dá pra vida Foi uma gálida da natureza Essa coisa acesa que fiz desde aqui Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito agora que você sorri Chega de tempo para Chega de tempo para Nunca sei o que é assim Chega de tempo vem pra mim Agradecer os sete mares E por todos os lugares O mundo a ver você me dá pra vida Foi uma tarefa da natureza Essa coisa acesa que fiz desde aqui Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito agora que você sorri Atravessei os sete mares E por todos os lugares O mundo a ver você me dá pra vida Foi uma gálida da natureza Essa coisa acesa que fiz desde aqui Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito agora que você sorri Chega de tempo para Chega de tempo para Tudo o segundo é assim Chega de tempo vem pra mim 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 Obrigado.